Os senhores aluado, rabicho almofadinhas e pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Você já garantiu o seu ingresso pro Potter Day com os Marotos? Não? Então pode parar de perder tempo e vem no primeiro link aqui da descrição e corre, porque o primeiro lote já se esgotou e o segundo tá quase acabando. Potter Day com os Marotos, a gente espera você lá. Bruxões, vocês se lembram que eu fiz o vídeo dos maiores bruxos da casa Corvinal? E nesse vídeo eu falei que vocês iriam decidir qual seria a próxima casa que eu falaria. E como vocês viram aí no título, na miniatura do vídeo, a casa vencedora foi a Lufa-Lufa. Então eu quero dedicar esse vídeo especialmente a todos os meus inscritos lufanos. Esse vídeo é dedicado a vocês. A casa Lufa-Lufa, fundada por Helga Hufflepuff, é conhecida como uma das casas mais de boas de Hogwarts. Infelizmente, ainda hoje, a Lufa-Lufa sofre muito preconceito e tem aquela fama bastante errada que os seus alunos são os mais relaxados de Hogwarts. O resto vai pra Lufa-Lufa, os sem ambição, aqueles sem coragem, aqueles sem inteligência. Mas isso é uma grande mentira, é uma grande farsa. Suas cores são amarelo e preto. O fantasma da casa é o Frei Gorducho. E o animal que representa a Lufa-Lufa é um texugo. Esse animal é subestimado pela característica que ele possui de viver pacificamente. Mas você já viu o que acontece quando um texugo é ameaçado? Quando a família de um texugo é ameaçado, ele luta com animais muito maiores que ele, inclusive lobos. Por isso, o texugo representa a Lufa-Lufa e representa muito bem os alunos dessa casa. Porque olha, meu amigo, o Lufano pode ser tranquilo, pode não provocar ninguém, mas vai mexer com ele. Mexe com o Lufano que você vai ver. Também existe um grande mito que os alunos da Lufa-Lufa são os menos espertos de Hogwarts. Bruxões, a única característica que a casa da Lufa-Lufa tem menos do que as outras, essa característica é a prepotência, pode ter certeza disso. É a casa dos bruxos mais confiáveis e leais. E como eu disse, eles são muito tranquilos, mas mexe com eles, mexe com a família deles. Ele vai fazer de tudo pra defender sua honra, seus amigos, seus familiares. Eles não vão medir esforços pra isso. Ah, e tem outra coisa que a Lufa-Lufa é menos do que as outras. Ela tem quantidade menor do que as outras. Ela foi a casa que menos formou bruxos que se tornaram das trevas, que foram pro lado das trevas. Não me pergunte qual Lufano que foi bruxo das trevas ou quantos foram, porque nós não sabemos. Os Lufanos se dão muito bem com os grifinórios. Mas isso não impede que eles se deem bem com alunos de outras casas, tá? Mas é que a maioria deles se dão muito bem com a casa grifinória. A Lufa-Lufa formou grandes bruxos e bruxas que contribuíram muito pra história mágica. Você, Lufano, conhece os maiores bruxos da sua casa? Se não conhece, não tem problema, porque vocês vão conhecer agora os maiores bruxos da Lufa-Lufa. Começando então por ninguém mais, ninguém menos que ela. A fundadora da Lufa-Lufa, Helga Hufflepuff. Uma das quatro fundadoras de Hogwarts. Era conhecida como uma bruxa extremamente gentil e bondosa. Extremamente paciente. E muito, muito brilhante. Muito poderosa. Ela tinha uma habilidade muito grande, com feitiços culinários, com comida. Inclusive, muitos pratos que são servidos em Hogwarts até hoje são receitas de Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff não prezava por ambição, coragem e inteligência. Pelo contrário, ela abriu os braços pra acolher todos os alunos que quisessem estudar magia. Disse Hufflepuff que ela acolheria todos e ensinaria todos e os trataria com igualdade. Ai, Helga Hufflepuff. Você é um amorzinho. Bruxões, só lembrando que eu vou falar dos bruxos mais famosos da Lufa-Lufa. Eu vou falar dos bruxos que realmente fizeram algo grande e pertenceram a essa casa. Então, não se espanta se eu não falar, por exemplo, de algum aluno que estudou ali na época do Harry. Porque eles não são famosos. Eles não foram grandiosos pro mundo da magia. Claro que todo mundo tem a sua importância. Porém, nesse vídeo, são os famosos Lufanos, beleza? O nosso próximo grande Lufano é um bruxo chamado Dougal McPhil. Ele foi ministro da magia de 1858 a 1865. Durante seu tempo como ministro, a comunidade bruxa enfrentava algumas dificuldades referente a transporte pra menores de idade. Ou bruxos incapacitados de fazer magia por alguma doença ou algum acidente. Eles não conseguiam se transportar sozinhos e nem tinham ninguém pra levá-los ao hospital. E nessa época, os trouxas haviam lançado o seu mais novo meio de transporte, o ônibus. E aí, o Dougal pensou assim, olha só, que legal, que legal. Vamos trazer isso daí pro nosso mundo. E foi aí que eles adaptaram um monte de ideia e surgiu o Noite Buzz Andante. Nosso próximo Lufano é um bruxo chamado Grogan Stump. O Grogan Stump foi simplesmente o ministro da magia mais popular que existiu. Ele foi responsável pela criação da divisão de seres, criaturas e espíritos no Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Além disso, ele também fundou o Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Por todos esses feitos, Grogan Stump ganhou uma figurinha lá nos sapos de chocolate. Ele foi imortalizado como um dos bruxos mais famosos de todos os tempos. E agora, uma grande Lufana. Artemisia Lufkin foi a primeira mulher a se tornar ministra da magia. Ela governou de 1798 a 1811. Ela foi eleita mais do que uma vez. Ela também foi imortalizada lá na figurinha nos sapos de chocolate por ser a primeira mulher a se tornar ministra. Outra grande Lufana que enche a casa de orgulho é uma bruxa chamada Bridget Wenlock. Ela era uma aritmancista que viveu no século XIII. E foi ela quem descobriu as propriedades mágicas do número 7. O que revolucionou as áreas de adivinhação, aritmancia e todas essas coisas relacionadas a espaço, a adivinhação. Todas essas paradas aí. Ah, ela também tá nos sapos de chocolate, tá? Porque, né... Pera aí que não acabou, tem mais Lufano pra falar ainda. E aí, bruxões? Vocês estão com o pergaminho e a pena aí anotando os bruxos e bruxas muito famosos da Lufa-Lufa, os grandes nomes dessa casa? Então anota aí, porque quando alguém falar assim Ah, na Lufa-Lufa só tem figurante, aí você mostra pra eles. Ou então, melhor, mostra esse vídeo aqui. Outro grande Lufano é Enguisto Woodcroft. Bruxões, sabe por que esse cara é considerado um grande, um famoso bruxo que estudou lá na Lufa-Lufa? Você tem ideia mais ou menos do que ele fez, assim? Ele simplesmente fundou o vilarejo bruxo de Hogsmeade. Mano, você tem noção do que é isso? Esse bruxo, ele tava fugindo lá de trouxas que estavam perseguindo ele, né? Aquele lance de lance chato, de trouxa perseguir bruxo. Os trouxas são chatos, né, velho? Então, já deixa de ser trouxa e se inscreve aqui no canal. Nisso, Enguisto Woodcroft foi parar onde hoje é o vilarejo mágico de Hogsmeade. Ele foi lá, ficou morando lá, se instalou e construiu sua casinha lá, bonitinho, de boa. E essa casinha que ele construiu hoje é nada mais, nada menos do que o Três Vassouras, um dos pubs mais famosos de Hogsmeade. Tá vendo? A Lufa-Lufa formou um bruxo que simplesmente criou, fundou o único vilarejo inteiramente bruxo. Porque não mora em nenhum trouxa ali. Nosso próximo grande Lufano se chama Eldritch Diggory. Isso mesmo, um parente distante aí, um ancestral de Cedrico Diggory. O Eldritch foi ministro da magia de 1733 a 1747. Ele ficou famoso porque em seu mandato, ele estabeleceu um comitê pra tentar acabar, tirar os Dementadores de Azkaban. Ele visitou Azkaban, viu que as condições de vida dos prisioneiros eram sub-humanas. E ele falou, isso não tá certo, vamos tirar os Dementadores. Só que aí, o plano dele não foi pra frente. Especialistas falaram que não podia, que daria errado. Tirar os Dementadores de lá ia dar... Então, ele simplesmente não conseguiu. Porém, o Eldritch foi o cara que criou o recrutamento para Aurores no Ministério da Magia. Ele criou esse lance de ter Aurore no Ministério. Mano, olha aqui. Lufano, Lufano, Lufano. Lufano só tem, só figurante, né? Lufa-lufa. O nosso próximo grande Lufano é ele. Acho que hoje em dia é um dos mais famosos, né? Porque veio aí Animais Fantásticos e Onde Habitam. E todo mundo ficou conhecendo Newton Artemis Fido Scamander. Ou, pros íntimos, nós somos mais amigos dele, o Newt Scamander. O Newt é um grande magizologista, um cara que estuda, que cuida de criaturas mágicas, né? E ele viajou o mundo estudando, catalogando. E escreveu o best-seller Animais Fantásticos e Onde Habitam. O livrinho, aquele livrinho Animais Fantásticos e Onde Habitam. Porque ele se preocupava com as criaturas. O equilíbrio que elas geravam no mundo trouxa, no mundo bruxo. Então, ele ficou muito famoso por isso. Inclusive, foi ele quem iniciou a disciplina Trato das Criaturas Mágicas em Hogwarts. Claro que também tem outras coisinhas atribuídas a ele, né? Às vezes, ele brinca de Auror nas Horas Arras, né? Como a gente viu lá no filme, que ele ajudando a prender Gellert Grindelwald. Ó, Newt, o senhor é um mil e uma utilidades, hein? Mas não dá pra falar muito sobre o Newt, né? A gente tá descobrindo bastante coisa sobre ele. E nos próximos filmes, a gente vai ter uma cartilha enorme de detalhes sobre esse cara aí. Mas ele é um dos grandes lufanos do vídeo de hoje. A próxima grande lufana é ninguém mais, ninguém menos do que a queridinha professora de Herbologia lá de Hogwarts. Pomona Sprout. E se você não sabia, a Pomona Sprout, ela é renomada no ramo dos herbologistas. Ela é uma herbologista muito, muito sábia, muito experiente. Então ela tem um grande nome aí nesse meio da magia. E ela era diretora da Lufa-Lufa, enquanto na época que nós acompanhamos ali o Harry em Hogwarts, né? Então, uma grande lufana conhecida, sim, muito conhecida pela sua experiência em herbologia nesse ramo aí, professora de Hogwarts. Mas uma grande lufana pra representar muito bem as meninas da Lufa-Lufa é Ninfadora Tonks. Uma bruxa acima da média, com um talento elevadíssimo, a Ninfadora era metamorfomaga. Além do seu talento muito grande em magia, ela tinha essa condição hereditária de metamorfomago. Que ela podia se transformar, transformar as partes do seu corpo, a hora que ela bem entendesse, sem o auxílio de uma varinha. Como eu disse, ela tinha um talento acima da média em Hogwarts. E quando se formou, ela foi para o programa de recrutamento de aurores. E ela se tornou uma Auror, uma Auror de sucesso até, podemos dizer. Ela era membro da segunda formação da Ordem da Fênix. E ela lutou bravamente ao lado da Ordem durante o segundo período de ascensão de Lord Voldemort. Infelizmente, Ninfadora Tonks foi morta durante a Batalha de Hogwarts, deixando um filhinho Ted Lupin. Por quê? Por quê? O nosso próximo e último grande lufano é ele, Cedrico Diggory. Cedrico Diggory era um estudante bastante talentoso. Capitão e apanhador do time de quadribol da Lufa-Lufa. Ele ficou muito conhecido quando foi campeão do Torneio Tribruxo. Foi selecionado como um campeão do Torneio Tribruxo em seu sexto ano. Que, na verdade, foi um Torneio Tribruxo bem atípico. Porque tinham quatro ao invés de três bruxos. Então, devia se chamar Torneio Quatribruxo? Só que depois disso, seu nome ficou mais conhecido ainda. Porque ele foi assassinado sem piedade alguma pelo Rabicho. Porque o Voldemort mandou e eu fico assim, cara... A morte do Cedrico é uma coisa muito pesada pra mim até hoje. Um cara novo ali, seus 16, 17, quase 17 anos. Morrer de graça, assim, sabe? Muito triste. Todo o conteúdo desse vídeo é baseado nas escritas originais de J.K. Rowling. Você que é Lufano e acessa o Pottermore, sabe que tem aquela mensagem de boas-vindas. E nela, fala bastante desses bruxos que eu mencionei aqui. Não se esqueça, se você quer ir no Potter e com os Marotos, primeiro link aqui da descrição, tá tudo certinho. Entra lá e garante seu ingresso, porque o primeiro lote já acabou. Mostra esse vídeo pra todo mundo que fala que Lufano é figurante, que Lufa-Lufa é a pior casa de Hogwarts, que só os restos vão pra lá, que só os bruxos sem talento vão pra lá. Mostra esse vídeo pra eles, beleza? Não esquece, hein, bruxão? Like nesse vídeo. Like Lufano, like de todas as outras casas. E deixa aí nos comentários qual a próxima casa que vocês querem ver. Já foi Corvinal e já foi Lufa-Lufa. Agora temos Sonserina e Grifinória. A casa que tiver mais comentários vai ser a próxima dos maiores bruxos, beleza? Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e Malfeito Feito!